Estamos de volta, mais uma semana. E hoje com uma receita maravilhosa. Que não pode faltar aonde? Cinema. Onde mais? Casa. Tô ligado, pode falar. Tá, e hoje nós vamos tentar uma pipoquinha esperta. Tem uma dica aí. De um truque Chayenne. Tu tá com um fio de bala branca aqui, um só. Tu falou que era tudo novo no programa, menos... Menos a nossa cara. A minha eu tô nova, porque eu fiz peeling de diamante. Tu fez isso uma vez que eu sei e tu pegou no grupão. No mesmo pacote, o Fernando comprou um jet bronze. Que ficou parecendo uma cenoura. Foi ela. Foi ela que... E ficou a cara toda esfoliada, toda arrebentada assim. Toda ridícula. Cê narra espinhando. Que que é isso, Fernando? Que eu tinha vergonha de dizer que me pira de diamante. Valeu a pena, hoje eu tô mais jovem. O que a gente vai fazer mesmo? Hipoca. Eu tenho uma dica que funciona sempre lá em casa. 99% das vezes estourar todas as pipocas. Vídeo pode falar que 100% das pipocas a gente... Não, não. 99% das vezes eu consigo estourar 100% das pipocas. Ah, tá. Entendeu? Não, deixa pro final do vídeo. Se inscreve agora no canal. E aí clica naquela... Depois que tu clica no se inscrever ali, aparece uma... Como é que chama? Hã? Uma cineta? Piscineta. Clica naquela cinetinha que aí tu vai receber pra ver se tiver vídeo novo. É uma matemática meio estranha, hein, tá? Todas as panelas que eu fiz isso, tu cobri o fundo da panela com pipoca e não deixando uma panela em cima da outra, geralmente estoura até em cima da panela. Mas a moral é isso. Pode chegar aí, Jean. É botar a pipoca em todo o fundo da panela. E aí tu ajeita ela. Com umas por cima ali, ó. Essas que estão por cima ali não vão estourar. Aí tira um pouquinho. E ajeita de novo, ó. Põe o fundo certinho. Ah, ele tem muito óleo. Então não come pipoca, vai comer outra coisa, tá ligado? Que isso, Adelino? É. Mas tu tá certo. Tá certo, né? Ah. Tira óleo porque tu tem o cabelo e botar ali, né? Uhum. Passava na minha testa antes. A gente tem que ter óleo em todas as pipocas e mais ou menos até a metade da altura da pipoca. Ah, então é isso. Se não tiver óleo em todas as pipocas, eu não vou estourar. Agora tampa e fogo bem alto. Não te preocupa que tem receita todinha no nosso site. É só pipoca, né? É só pipoca, Jean. É sal. Tu não botou sal antes, né? Não, bota depois. Que barulho é esse? Não fui eu. Qual é a hora que termina? Essa parte é complexa. Segundos. Eu dou dois segundos. Como é que é? Depois que tu ouviu a última, conta três. Se não estourar nenhum. Vamos tentar a Giga da Fernanda. Depois que acaba o último estouro... Eu comecei a gostar de Giga. Só conta dois segundos. Não, pera aí. Que? Ó, pera aí. Tá acabando, ó. Um, dois. Não, pegou a outra. Retomaram, retomaram. Voltaram com tudo. Um, 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 dois, foi. Foi. Foi, desliga. Não pode levantar cheio de queimado, deixa eu ver. Vamos lá. Joga em vira aí, meu. Vai queimar, cara? Vamos ver. Uaaaaaah. Uaaaah, olha aí, meu. Meu. Vai, foi sem corte, hein. E eu não ouvi aplausos. Quase um pano de sequência essa pipoca, hein. Uaaaah, meu. Olha, jogou. É, isso aí é pra dar azar. Vai dar azar agora, meu tio. Estourou perfeito. Estouraram 100% da... 100% Nossa. Sem queimar. Agora é só pegar o seu pote de pipoca e ir pro cinema mais próximo. E economizar 30 reais. Se inscreve no canal, compartilha com os teus amigos. Quinta-feira a gente tá de volta, hein. A gente fica falando aqui até a Fernanda desligar a câmera lá. É. Ela lagou o trabalho dela. A gente tá vindo ao cinema, filho.